E a gente vai mostrar agora o panorama do Campeonato Brasileiro de 2009. O PVC fez essa contabilidade aqui pra gente, resgatou nos seus arquivos pra mostrar e fazer a comparação. 2009 o Flamengo virou, né? O Flamengo fez aquela virada épica. Olha como é que tava o Brasileirão na 34ª rodada do Brasileiro de 2009, gente. Olha isso. Olha a semelhança, impressionante. São um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem seis times também. Diga, PV. Seis times divididos por seis pontos. Mas olha a coincidência. O Palmeiras liderou da 15ª à 33ª rodada. Na 33ª rodada, na 34ª rodada, o líder mudou. Como dessa vez. E o líder passou a ser o último campeão. No caso, São Paulo, em 2009, o Palmeiras neste ano. Nos dois casos, o Flamengo tava em terceiro lugar, dois pontos atrás. A diferença é que o sexto colocado tava seis pontos atrás e dessa vez tá cinco. Então você tem já três coincidências aí, né? Três coincidências. O líder que liderou pela maior parte do torneio perdeu a liderança na rodada 34ª. O novo líder era o último campeão. E o Flamengo tava em terceiro, dois pontos atrás. Perfeito. A única diferença nesse momento é que dos seis times, a diferença é de seis pontos. Naquela ocasião de 2009. E agora, entre os seis times, a diferença é de cinco pontos. O Palmeiras com 62 e o Galo com 57. Nesse momento, então, cinco pontos. A única diferença mais visível, assim, que a gente olha. E lembrando que a gente tem aqui candidatos repetidos, né? Palmeiras, Flamengo e o Galo. Os que mudam são o São Paulo, Cruzeiro e Inter. Aqui, no caso de hoje, temos o Red Bull Bragantino, o Grêmio e também a equipe do Botafogo. Aí a gente chega... Como é que terminou? Isso aqui é como está agora, espelhando nesse momento. 34ª rodada. E como terminou o campeonato de 2009? Olha só. Gravem bem como é que tá a pontuação. Atenção, transição em 3, 2, 1. Chegamos a ela. Terminou assim o Flamengo com 67, o Inter com 65. O São Paulo, que naquela altura era o líder, com 59, ficou em 3º. Vou falar qual era a posição na 34ª e como terminou, tá? Vamos lá. O Flamengo, que terminou como campeão, ele era o 3º colocado. O Inter, que terminou como vice, era o 6º. O Inter terminou como vice e era o 6º. Então, pra você ver a imprevisibilidade. O São Paulo, que terminou como 3º, era o líder. O São Paulo caiu da liderança pra 3ª colocação. O Cruzeiro, que terminou como 4º colocado, era o 5º. Então, subiu uma posição. O Palmeiras, que era o vice-líder, terminou como 5º. E aí a gente teve um intruso aqui no réper final. O Havaí apareceu na questão, deixando o Galo na 7ª colocação. O Galo era o 4º, caiu pra 7º. Galo não fez nenhum ponto nos últimos 4º jogos. É verdade. O Galo ficou estacionado, é verdade. O pessoal de azul tá com uma saudade aí, né? Cruzeiro, Havaí. Olhando isso aí, hoje esses caras tá pô... Bons tempos, Brasileirão 2009 e tal. Mas, assim, do ponto de vista do Flamengo, né? O Tite falou ontem, né? Vai buscar todas as referências históricas pra terminar essa reta final. E, obviamente, que o Brasileirão 2009 foi citado e sempre será citado como uma grande recuperação do Flamengo. Talvez a maior nos pontos corridos, individualmente falando, pro Flamengo. Coloca o Brasileirão de 2009 e a final da Libertadores de 2019 em duas prateleiras iguais. Uma diferença como é mata-mata e outra com os corridos, como as principais viradas do Flamengo. Em 2020 também é interessante, mas como perder o último jogo, né? Pro São Paulo, ainda precisou chorar no... Edenilson, 41 anos, aí... Opa! Mas, assim, do ponto de vista do mérito, vamos dizer, do mérito próprio, é difícil falar esse ponto de corrida, mas do mérito próprio de ter ganhado o último ali, e da epicidade, acho que superam o de 2020. Então, acho que no ponto corrido, acho que é a principal virada ou de nada do Flamengo aí. Ô, PVC, pra você, esse campeonato de agora tá mais emocionante ou tanto quanto o de 2009? Não, esse campeonato tá melhor. Esse campeonato tá melhor. O jogo de ontem foi uma aula. Foi um dos melhores jogos do campeonato. A gente tá falando dos 4x3, que tem emoção, do início ao fim. Taticamente, o jogo de ontem foi uma aula de futebol moderno. O campeonato está melhor. Aí eu vejo... Viu ontem meu amigo Paulo Calçari falando que a temporada ficou mudorrenta na maior parte? Não, não importa se ela ficar na maior parte, o campeonato foi bom, o campeonato foi melhor que o outro. E a pontuação vai ficar mais achatada, mas não tá mais achatada do que o outro. O campeão pode ter 74 pontos e pode terminar com 72. Em 2009 fez 67, foi o mais baixo, mas foi o mais equilibrado. Por isso, o campeonato espanhol de 2007 terminou decidido no saldo de gols. O Real Madrid ganhou por um gol de saldo do Barcelona e os dois tiveram 76 pontos. Você prefere o campeonato decidido por um gol de saldo com 76 pontos ou a liga dos 100 pontos do Guardiola? Do ponto de vista da emoção do campeonato. O Guardiola era espetacular ver o Barcelona jogar, mas o campeonato era desigual. Então, você não dá pra ter tudo na vida. Você tem um campeonato tecnicamente melhor do que aquele, mais achatado do que aquele, então, por isso, mais emocionante. Eram seis pontos de distância, hoje são cinco. Então, esse aqui é mais emocionante, mas, sobretudo, este é melhor. Melhor e mais emocionante, na opinião do PVC, o de 2023 em relação ao de 2009. Pra mostrar mais uma vez a tabela pra vocês, e aí vou fazer a pergunta da nossa enquete para os dois que estão conosco aqui, o PVC e o Igor Siqueira. Quem vai ser o líder do campeonato brasileiro após a 35ª rodada da competição, ou seja, a próxima? No final de semana, o Palmeiras visita o Fortaleza, no Castelão. O Botafogo recebe o Santos, no Newton Santos. O Flamengo visita o América, já rebaixado, com o público rubro-negro, com o contexto de torcida, que certamente vai encher o estádio. E o Grêmio visita o Galo fora. O Galo, que ainda é um dos concorrentes, embora seja o que tem menos pontuação. Quem vai ser o líder após o final da próxima rodada? Igor Siqueira. Eu vou dizer, coerente com o meu palpite, como eu falei que eu acho que o Palmeiras vai fazer os 12, então vai ser o Palmeiras o líder após a 35ª rodada. Embora a galera vai continuar ali no pescocinho do Palmeiras perturbando. Talvez, não sei se o Botafogo vai conseguir, mas enfim, vai ter gente perto, mas acho que o Palmeiras continua na liderança depois da próxima rodada. PVC, quem vai ser o líder na próxima rodada do Campeonato Brasileiro? O Palmeiras pelo saldo de gols. Você acha que vai ficar empatado? O Palmeiras vai empatar com o Fortaleza, o Botafogo vai empatar com o Santos, o Flamengo vai ganhar do América, o Grêmio vai perder do Atlético e o Bragantino vai ganhar do Internacional. Calma, tem muita influação para a minha mente. Vai lá, como fica? Palmeiras 63, com 18 vitórias, Flamengo 63, com 18 vitórias, Botafogo 62, Bragantino 62, Grêmio 59 e Atlético 60. O PVC quer emoção, requinte todo mundo aí nesse campeonato. Pode chegar ali, acho que o PVC está querendo alguém campeão no saldo de gols aí, de repente. Não, não estou querendo nada, o Flamengo pode empatar com o Atlético depois. Agora, a possibilidade existe, aliás, existiu em 2009, o que eu estou dizendo, aos 23 minutos do segundo tempo de Flamengo 2, Grêmio 1, estava Flamengo 1, Grêmio 1, e o Internacional ganhava do Santo André, e o Internacional, naquele momento, 23 do segundo tempo, que era aproximadamente 17 horas e 25 minutos, o Flamengo, o Internacional era campeão pelo número de vitórias, naquele momento. Aí o Flamengo fez o gol do Ronaldo Angelinha, aos 24 do segundo tempo, e foi campeão com dois pontos de vantagem. O campeonato brasileiro vai proporcionar um teste para cardíaco para metade do país, nesse contexto aí, que, enfim, fortes emoções podem esperar até o final. Nesse momento, para a nossa enquete, a maioria acha que o Flamengo vai ser o líder da próxima rodada, mais de 50% dos votos, depois o Palmeiras com mais de 30%, o Botafogo com um pouco mais de 10%, e o Grêmio na rabeira aqui, com 3% das possibilidades. Para o Grêmio ser o líder, ele tem que contar com o tropeço dos três, que estão à frente dele. Então, claro que é uma combinação mais improvável, embora seja possível, e acho que muita gente já está contando com mais três aqui para o Flamengo diante do América, aí a questão é ver quais serão os resultados do Palmeiras e do Botafogo, se eles vão conseguir fazer mais do que além de um empate, se vencerem, aí sim, permanece ali na parte de cima. Estamos quase com 500 likes, vocês estão nos atendendo na nossa meta inicial aqui, muito obrigado, continue deixando o seu like, se inscrevendo no canal do UOL Esporte, porque isso faz a diferença para o nosso trabalho impactar mais gente, vocês favorecem e colaboram. Muitos comentários aqui no chat, o Vitor está lembrando de 2009, sobre possíveis resultados de, entre aspas, entregadas, o Nino Moraes está falando sobre também esse tipo de situação que pode acontecer em reta final de campeonato brasileiro, o Tony Silva está achando que o Palmeiras vai começar a derrocada, já está dando aquela secada, agora é o momento que todo mundo vai olhar o jogo de todos os adversários, com aquela lupa, mas ainda mais com o zoom maior, porque todo mundo tem interesse direta ou indiretamente nos resultados dos seus concorrentes. Igor, quero te agradecer pela participação com a gente aqui no dia 1º, o amigo sempre aprimantando a nossa programação aqui do UOL Esporte. Valeu, amigo, sempre um prazer, rodada vem quente aí, acompanhando o nosso tempo real aí do UOL, vocês fiquem de olho na nossa cobertura, semana que vem tem mais jogos aí logo aqui pra gente no Rio de Janeiro, esse maior jogo de todos aí que o PVC está falando das quatro rodadas aí que restam que é o Flamengo e Atlético, a gente vai acompanhar, então vocês sigam todos os nossos canais, as nossas plataformas aí, continuem ligados, e eu volto, de repente algum dia descer na semana que vem também. Certamente voltará, certamente voltará o nosso Igor Siqueira, obrigado, dando boa tarde já ao nosso repórter do UOL Esporte, passamos do meio dia aqui no dia 1º, mas é porque o conteúdo de informação tem prioridade total. atual.